Música Boa tarde! Boa tarde! Vamos apresentar a equipe nossa também pra vocês. Eu sou restauradora, responsável por essa obra. Vou ficar à vontade pra perguntar o que quiser. A gente quer devolver essa igreja muito bem restaurada e muito bonita pra vocês. Ainda vou pintar na mesma cor ou vou trocar de tudo? Não, a gente pintou na mesma cor. A gente foi modelada aqui. Eu acho muito interessante, tem que estirar as madeiras, os cupinhos como. Feito essa parte aqui, que não são da pintura do altar. IEFA. 35 anos preservando a memória de Minas. Cultura. Governo do Estado. Música E aí E aí E aí E aí E aí E aí